Domingo 28 de Julho de 2019 Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas capítulo 11 versículos do 1 ao 13 Jesus estava rezando num certo lugar Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe Senhor, ensino-nos a rezar como também João ensinou a seus discípulos Jesus respondeu Quando rezardes, dizei Pai, santificado seja o teu nome Venha ao teu reino, dá-nos a cada dia o pão de que precisamos E perdoa-nos os nossos pecados Pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores E não nos deixeis cair em tentação E Jesus acrescentou Se um de vós tiver um amigo E for procurá-lo à meia-noite e lhe disser Amigo, empresta-me três pães Porque um amigo meu chegou de viagem E nada tenho para lhe oferecer E se o outro responder lá de dentro Não me incomodes Já tranquei a porta E meus filhos e eu já estamos deitados Não me posso levantar para te dar os pães Eu vos declaro Mesmo que o outro não se levante para dá-los Porque é seu amigo Vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele E lhe dará quanto for necessário Portanto, eu vos digo Pedi e recebereis Procurai e encontrareis Batei e vos será aberto Pois quem pede, recebe Quem procura, encontra E para quem bate, se abrirá Será que algum de vós que é pai Se o filho lhe pedir um peixe Lhe dará uma cobra? Ou ainda se pedir um ovo Lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus Sabeis dar coisas boas aos vossos filhos Quanto mais o Pai do Céu Dará o Espírito Santo aos que o pedirem Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor O Pai nosso não é apenas a melhor de todas as orações É também síntese do reino de Deus Deve servir de modelo para a nossa oração Juntando as duas dimensões Pedir e agradecer Na primeira parte, falamos das coisas do Pai O nome, a vontade e o reino Na segunda parte, lembramos as necessidades dos filhos O pão de cada dia, o perdão, a força de perdoar E força para evitar o pecado Superando a tentação Quando pedimos algo ao Pai Precisamos avaliar se o nosso pedido Cabe no Pai nosso Só vamos pedir aquilo que cabe nesta oração Orar não deve restringir-se A recitar fórmulas Elas podem ajudar Mas orar de verdade É colocar-se diante do Pai Com a ternura do filho É lembrar a paternidade divina E a fraternidade Vamos traduzir em nossa vida O Pai nosso 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 O Pai nosso